Está sendo encerrado hoje a Semana Nacional de Trânsito. Em uma das rodovias mais movimentadas do país, a concessionária CCR Rio-São Paulo utilizou as dependências do novo ponto de parada e descanso na estrada para cuidar dos caminhoneiros. De todas as cores e tamanhos, eles chegam dos mais variados cantos do país. Juntos, são responsáveis por mais de 50% do PIB nacional. Na vida do caminhoneiro, descansar é primordial. Aqui é um lugar onde tem segurança, principalmente segurança. Não precisa de parar em beira de estrada. E dá para poder manter o horário certinho, horário de descanso, horário de jornada. Ficou muito bom. Parabéns aí para a rodovia. Eu acho que isso é um exemplo. Toda rodovia deveria ter um espaço para a gente tomar um banho, ter uma refeição digna, poder descansar sem ser cobrado. Eu acho muito importante isso. Bacana. Coração de mãe aqui, né? Porque salva a gente de qualquer jeito, né? Cansado, vem cansado, para aqui e dorme. Tem 12 horas para ficar sossegado. É excelente aqui. É um sonho maravilhoso aqui. Ficou bom. Pelo menos eu adorei aqui. Ficou ótimo. Inaugurado este ano, o ponto de parada e descanso da Via Dutra conta com refeitório, sanitários e lavanderias. Até aqui recebeu mais de 1.500 caminhoneiros. No encerramento da Semana Nacional de Trânsito, serviços como corte de cabelo, aferição de pressão arterial e saúde bucal são oferecidos aos motoristas. Aqui também a gente tem o projeto Real, porque em parceria com a CCR, eles vêm e recebem esses motoristas, são psicólogos, pessoas especialistas e voluntárias que fazem uma conversa com esses motoristas que passam muito tempo na rodovia e muito tempo sozinhas. Onde ele pode usufruir desse espaço, cumprir sua jornada de descanso. Ele pode ficar até 12 horas aqui descansando sem pagar nenhum centavo. Então aqui é totalmente gratuito. No ponto de parada e descanso, os caminhoneiros cuidam da saúde do corpo e da mente, além de receber dicas e orientações a respeito dos veículos. Só assim dão sequência a sua longa viagem, com mais segurança e o melhor de tudo, descansados. Isso que é importante, você dormir, descansar e não acontecer nada com você. Cuidado, carinho e respeito, somados tornam o trânsito melhor, na certeza de que quem vai seguro, volta bem. Obrigado.